Olá galera, meu nome é Renan, sou enfermeiro do Núcleo de Educação de Urgência do município de São Caetano do Sul. Olá, meu nome é Stefano, sou instrutor do Núcleo de Educação e Urgência aqui de São Caetano do Sul. Hoje a gente vai passar algumas informações do nosso serviço para vocês. Renan, bom dia. Eu gostaria de saber como que a gente faz para acionar o serviço de emergência aqui em São Caetano. Bom, aqui em São Caetano devemos ligar no número 0800-7156. E quando eu ligar, o que eu devo pegar e passar de informações para vocês? Bom, Stefano, nesse momento que você ligar no 0800-7156, nós devemos primeiro passar o endereço de onde você está. O endereço é composto por rua, número, bairro e ponto de referência. Tem mais alguma coisa que eu posso estar fazendo até vocês chegarem? Bom, Stefano, também devemos passar todas as informações necessárias para o nosso médico regulador. Essas como? Se o paciente respira, se ele responde, se ele tem algum sangramento, se ele tem algum osso para fora ou qualquer outro tipo de informação. Então, tá bom. Dessa vez eu aprendi. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado,福ита. Obrigada. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto